Olá pessoal, aqui é a Gabi e bem-vindos ao canal da Lillipop Carimbos. Hoje eu quero fazer um projeto super diferente aqui no canal com vocês, porque eu quero trabalhar com Mixed Media. Que isso, Gabi? Explica melhor pra gente. Bom, Mixed Media é uma arte que a gente faz algumas colagens e mistura vários materiais, por isso que esse Mixed, essa mistura de meios, mistura de elementos que não só o papel. Eu tenho uma série de vídeos no meu canal do YouTube, o Gaborim Gaboriella, que eu faço algumas páginas de Mixed Media, eu tenho um livrinho pra isso. E aí, vendo os materiais da Lillipop e também os planners da Craft, eu tive a ideia de poder pegar esses cadernos que estão aqui, que eles não têm pauta, tá? Eles são caderninhos lisos, deixa eu abrir pra vocês, darem uma olhadinha. Eu pensei em ter um desses caderninhos, né, no caso, vários deles, porque eu peguei quatro pra colocar na minha capa. E eles são de papel liso, um papel bem gostosinho de trabalhar, de 90 gramas. E eles são lisos, ou seja, eles são excelentes pra gente fazer Mixed Media. E depois que a gente fizer, a gente coloca no nosso, na nossa capa linda e maravilhosa de planner, que nesse caso vai ser uma capa pra proteger o meu trabalho de Mixed Media. Então eu comprei quatro caderninhos e o mais legal, gente, é que essa parceria, ela não fica só aqui no canal. Ela vai estar na Mega Artesanal também. E a Mega Artesanal acontece em agosto, vai ser mais um período de alegria e, mais uma vez, a Lillipop e Caribos. E a Craft vão estar dividindo um stand, então vocês vão poder ver esses materiais lá. Então é isso que eu quero mostrar hoje pra vocês, gente. Eu quero fazer um projeto em Mixed Media, eu quero fazer vários projetos, aliás, em Mixed Media, com esses caderninhos e colocá-los depois no meu, na minha capa, tá? Eu acredito que vai ficar muito bonito, vai ficar muito legal esse caderno, depois que ele estiver em processo, depois que ele estiver mais pronto. Então eu vou tirar de novo ele daqui, porque eu vou fazer lambança, porque a gente vai mexer com gesso, a gente vai mexer com tinta, carimbadas. Então vai ser bem gostoso de trabalhar. Então, agora eu vou desembalar todos os meus caderninhos, vou montá-los e só vou trabalhar com esse daqui. E daqui a pouquinho a gente volta já com todo o meu aparato pronto, pra que eu comece a fazer, então, um trabalho de Mixed Media bem bacana com vocês. Então, fica aqui comigo. Pra começar esse trabalho, então, eu peguei vários dos meus filtros de café, que eu guardo alguns desses materiais justamente porque eles têm uma textura legal, eles ficam com cores bacanas, e eu corto em retângulos aleatórios. Não fico medindo muito, não, pra ficar igualzinho, porque eu simplesmente vou recortando eles a olho e do jeito que eu quiser, sabe? Não fico com muita... muito cuidado, porque, afinal de contas, é um trabalho de Mixed Media, ele é um trabalho que acaba sendo bem mais livre. Então, pra começar esse trabalho, eu vou fazer o seguinte, vou colar duas páginas, que aí a minha página de 90 gramas, ela vai ficar muito mais firme, muito mais grossa, tá? Eu gosto de fazer isso pra que eu tenha um pouquinho mais de estrutura na hora que eu começo a trabalhar com os meus Mixed Media, tá? Os meus livrinhos de Art Journal. Daí, depois que eu acabo de colar, eu vou colar vários desses retalhos de papel de café, tá? De filtro de café. Por que que eu faço isso também? Como esse caderninho, ele tem uma lombada, se eu deixar ele assim, essa lombada, ela vai acabar quebrando, né? Quebrando, entre aspas, na parte da tinta, na parte da junção da tinta. E pode vazar pra outras páginas também. Então, justamente, eu colo com esse multicolage, que vai deixar toda essa folhinha impermeável, e ela vai fazer com que essa lombada, ela fique muito mais firme, e nada passe pra outras páginas, tá? Então, é uma colagem simples, eu até uso bastante desse multicolage, porque eu quero impermeabilizar bem, tanto a parte de baixo, quanto a parte de cima desses meus filtros de café. E vou fazendo a colagem aleatória, vou colocando papéis um pouco mais claros, com um pouco mais escuros, e assim, a gente vai conseguindo deixar essa página bem rica em textura visual. Como vocês podem ver, eu não tô seguindo nenhuma técnica específica, tá? Eu tô fazendo uma colagem aleatória, conforme eu vou achando que os papéis vão combinando. E depois que eu faço toda essa colagem, eu vou deixar secar naturalmente. Mas se vocês quiserem acelerar o processo, um soprador térmico aqui é muito bem-vindo nesse momento. Depois de seco, eu corto as minhas rebarbas, trabalho super simples. E vou fazer uma bordinha um pouquinho mais escura com a minha Archival Ink na cor sépia. Esse pincelzinho é um pincelzinho de maquiagem, gente, que eu comprei numa loja, numa casa de cosméticos aqui em São Paulo. Vocês acham muito mais barato nessas casas de cosméticos, porque o que é feito pra artesanato, ele acaba ficando bem caro. Comprem esse de maquiagem mesmo, não precisa ser super caro também, na melhor marca, porque ele vai servir muito bem. Tenham de vários tamanhos, porque ajuda bastante. Daí eu vou pegar esse carimbo, que chama Manuscrito. E esse carimbo é da Tami, da Scrapbook by Tami, junto da Lillipop Carimbos. Elas têm carimbos lindos em conjunto. E eu adoro usar esse daí pra fazer texturas no Mixed Media. Bom, como sobraram vários papéis de filtro de café, eu vou utilizar esse kit de carimbos de flores, e vou carimbar no meu, nesses restinhos de papel. Dessa forma, eu vou conseguir trabalhar sempre com esse tipo de material, com o filtro de café que eu queria trabalhar muito nesse trabalho, tá? E não necessariamente falando de café, eu até pensei em fazer isso, mas aí eu decidi sair do lugar comum e usar o filtro de café só como mídia mesmo, tá? Como material pra ser usado nesse trabalho. Ah, Gabi, mas o filtro de café, ele não é livre de ácido. Gente, sinceramente, esses trabalhos de Mixed Media, eles não me preocupam se eles são ou não livres de ácido, tá? Eu simplesmente quero me divertir. Eu não vou colocar foto neles, então, se eles não durarem pra sempre, como eu quero que um álbum de fotografia dure, não tem problema. Pra colorir as minhas flores, que eu acabei de recortar, e eu não recortei com todo o cuidado do mundo, ficou com uma rebarbinha de papel ainda depois da carimbada, e tá tudo bem, eu vou colocá-los numa prancheta, vou encharcar bem de água, e com essa aquarela da Reeves, que eu estou apaixonada, eu quero usar isso em tudo, eu vou pintar isso, vou carregar bem de cor, e vou pintar algumas flores em azul, outras em vermelho, e o que parece margaridinhas, eu vou fazer de amarelo. E as minhas folhinhas vão ser em tons de verde. Também não fico muito preocupado, tá? Eu carrego bastante de cor, e depois eu deixo secar naturalmente. Ou seja, a minha tinta, ela simplesmente vai andar pelo papel, né? Ela vai escorrer pelo papel, conforme é a característica do próprio papel. Então, eu não me preocupo muito, e eu achei que o resultado final ficou bem legal. E eu deixo secar naturalmente. Dessa vez, eu não ajudei com nenhum outro recurso, como soprador térmico. Eu deixei no tempo, e ela foi secando naturalmente, com a tinta misturando onde tinha que misturar, ou ficando quietinha onde ela tinha que ficar. Eu gostei bastante do resultado final. Depois de seca, peguei essas florzinhas, e fiz alguns picotes. Eu fiz quatro flores amarelas, porque eu pensei em fazer somente duas flores com camadas, tá? Então, uma das camadas, ela vai ficar bem repolhudinha, porque eu recortei as pétalas, e fiz esse amassado, tá? Depois que eu colar essas flores, ela vai ficar com mais volume, do que se eu simplesmente tivesse colado essas flores diretamente no meu papel. Faço também alguns recortes nas pétalas azuis, bem menos, e eu vou fazer muito menos volume nessas pétalas, tá? Nas vermelhas, eu simplesmente vou colar elas sem volume nenhum. Achei que assim, as texturas visuais, as texturas mesmo físicas, iam ficar um pouco mais interessantes. Arranjo as minhas flores no meu papel, na minha base, e vou começar a colar. Eu vou concentrar todas essas minhas flores no lado esquerdo da página. Porque o meu sentimento, né? A minha frase do meu art journal vai ficar do lado direito. Vou utilizar tinta acrílica e esse pincelzinho bem fininho pra fazer os caulezinhos dessas flores. Eu vou utilizar depois uma segunda cor, porque eu quero fazer uma misturinha. Essa cor é um pouquinho mais escura, e aí eu depois pras florzinhas vermelhas eu vou misturar esses dois tons, né? O mais claro e o mais escuro pra que eu tenha um terceiro tom ainda aí e fique um pouco mais interessante. Esse terceiro tom, ele é bem discreto, quase muito parecido com o da flor amarela, mas eu achei que ficou bonito também. Pessoalmente, fica bem legal. E após ter feito todos esses caulezinhos, eu vou colocar com essa cola glitter. Gente, essa é uma cola glitter que eu não dava nada por ela. Mas ela fica tão bonita depois de seca, porque ela seca com só um pouquinho de cor e um pouquinho de glitter, mas ela fica transparente. O efeito final dela é surpreendente, gostei bastante, fora que ela é bem baratinha. Agora eu colo as minhas folhas verdinhas. Eu acho que o verde acaba dando um equilíbrio muito grande nas cores mais intensas de cada flor. Então, sempre que eu posso, eu colo folhinhas nos meus trabalhos, que eu acho que eles ficam bem bonitos. E agora, eu vou colocar o meu sentimento. Eu vou começar carimbando pra que vocês vejam. Letra a letra, tá? Eu pego a carimbeira preta da Archival Ink, não vou pegar a marrom, porque eu achei que ia ficar muito clarinho e não ia dar pra ver. E pego um bloquinho de carimbeira bem pequenininho. Assim, eu tenho um pouquinho mais de controle manual pra fazer essas carimbadas, tá? E agora, eu vou carimbar o meu sentimento nesse Art Journal. Eu gosto de frases inspiracionais, eu gosto de frases que deixam a gente pra cima. E é isso que eu quero fazer nesse caderninho. Como tem muita textura mesmo por conta do filtro de café, eu acabo pegando uma caneta permanente da Fabra Castel preta pra fazer alguns detalhes que ficaram faltando. E algumas pontuações que nessa cartela de carimbos não tem, mas também não é um problema nenhum. Eu consigo desenhar uma exclamação muito bem, né? Vou pegar uma caneta branca. Essa é aquela mais comum que a gente acha em papelaria pra fazer um highlight, né? Um pouquinho mais de textura e profundidade nas minhas letras. E assim, eu não tô colocando todas as nossas capacidades, né? Os nossos recursos pra deixar com volume esse trabalho. Não tô fazendo sombras nas flores. Quero deixar um trabalho mais simples mesmo. Porque ele tá muito bonitinho e tá me agradando muito do jeito que ele tá. Então, eu só decidi colocar um pouquinho de preto pra definição. Coloco mais um pouquinho dessa cola glitter amarela que eu ainda não utilizei. Nas flores amarelas eu utilizei o tom laranja. E faço alguns pinguinhos pra que chame atenção e fique bonitinho. E praticamente, gente, a minha página tá pronta. Eu não vou colocar nenhum outro recurso visual. Não vou deixar ele muito mais com textura. Deixo vocês agora com algumas fotos. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. aqui na descrição do YouTube vão estar os materiais que eu utilizei. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.